A aula de hoje tem como objetivo te ajudar a desenvolver o hábito de estudar o suficiente para passar em medicina. Calcular quanto é o suficiente para uma pessoa passar em medicina, quanto ela tem que estudar. A gente vai aprender também sobre hábitos, o que é um hábito. Vamos aprofundar um pouco sobre como criar hábitos que são bons para nós. Na aula de hoje a gente vai aprender como criar o hábito de estudar o suficiente para passar em medicina. A gente já está avançando no nosso treinamento, já foi quase a metade do nosso treinamento, a gente está chegando na quinta aula. E nessa aula a gente vai falar sobre isso, tá? Meu nome é Bruno Werneck e eu estou aqui para te ajudar a passar em medicina. E obviamente para você passar em medicina, você precisa desenvolver esse hábito de estudar o suficiente para passar em medicina. Mas Bruno, quanto é o suficiente para passar em medicina? Deixa eu limpar meu óculos aqui enquanto eu penso isso. Bom, a gente vai fazer essa conta daqui a pouco. Eu consegui chegar em um número e a gente vai fazer essa conta aqui, você vai acompanhar essa conta comigo em detalhes, tá? Mas o fato é que essa aula é para aquelas pessoas que querem passar em medicina, para aquelas pessoas que querem passar nos cursos mais concorridos das melhores universidades, que querem passar nos concursos mais concorridos. Tudo que eu vou falar aqui vai ajudar essas pessoas. Se você, de repente, não tem essa aspiração, não tem esse desejo, então realmente talvez essa aula não seja muito frutífera para você, né? Mas se você quiser aí compartilhar comigo da sua companhia, né? A gente ficar aqui junto, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Deixa eu me apresentar para você primeiro. A minha missão é ajudar aquelas pessoas que querem vencer na vida, né? Que querem conquistar uma vida maravilhosa através da educação, né? E por que eu tenho essa missão? Porque foi isso que aconteceu comigo. Eu venho de uma família pobre e eu estudei bastante, tive algumas oportunidades, vamos dizer assim, que eu cavei algumas oportunidades que acabaram me abrindo muitas portas e que me ajudaram a trilhar um caminho de vencer na vida através da educação, né? Hoje eu sou casado com a Lucimara, minha esposa. A gente tem três filhas. Eu sou engenheiro em eletrônica, formado pelo ITA, mas desde antes da faculdade que eu atuo como professor de matemática e física e, enfim, já teve outros assuntos que eu lecionei também. Eu trabalhei com engenharia um tempo, mas acabei decidindo focar 100% na educação, tanto é que eu abri uma empresa junto com a Lucimara, que a missão é essa, é ajudar as pessoas a vencer na vida através da educação, tá? E essa empresa se chama Quadro e hoje eu sou CEO dessa empresa, além de fundador. Eu estou aqui representando dezenas de pessoas que trabalham nessa empresa e eu estou separando esse tempo aqui, mais ou menos uma hora por semana, que você vai precisar se dedicar para a gente ir junto, né? Obviamente, contando muito mais com o seu esforço do que com qualquer outro recurso, para a gente compensar 11, 12 anos que a gente passou aí na escola, vítima desse sistema educacional que não tem nos ajudado a prosperar na vida e que não tem contribuído para o desenvolvimento do nosso país, né? A gente sabe que as pessoas que estão se desenvolvendo nesse país, elas estão crescendo muito por iniciativa própria. Uma das habilidades que o nosso sistema educacional não nos ajuda a desenvolver é a habilidade de estudar, de aprender. É engraçado porque o ser humano tem como grande diferencial em relação aos outros animais a sua capacidade de raciocínio, a sua capacidade de comunicação, que está diretamente ligada à capacidade de raciocínio, a capacidade de trabalho em equipe, que também está diretamente ligada à capacidade de raciocínio, a capacidade de criar ideias e transformar essas ideias em realidade, né? Quem diria que um dia o homem poderia explorar o espaço? E aí o homem imaginou e foi lá e explorou o espaço. E quem diria que o homem poderia um dia pousar em outro objeto espacial, vamos dizer assim, um satélite, no caso da Lua, ou um planeta? E o homem foi lá e conseguiu. E aí, até pouco tempo atrás, para a alegria dos coaches, foguete não dava ré, né? Foguete não tem ré. E agora os coaches ficaram meio sem jargão porque o Elon Musk criou um foguete que dá ré, né? O foguete vai e volta e pousa. Então acabou esse jargão do foguete que não dá ré. Mas, enfim, é a nossa realidade, é a nossa vida. E o ser humano é isso. O ser humano tem a capacidade de criar. Mas, infelizmente, por causa do ambiente, por causa da nossa situação, a gente não desenvolve algumas habilidades. E uma habilidade muito importante é o hábito de estudar. A gente não desenvolve esse hábito. É um hábito difícil de desenvolver, é um hábito difícil de manter. Eu não vou dizer que eu sou a referência nesse hábito, mas eu posso dizer que eu me esforço. Acho que isso é o maior valor, né? Você conseguir se esforçar e se superar a cada dia sem preocupar muito com a opinião dos outros. Mas, existe um hábito que é impossível tirar do ser humano, que é o hábito de aprender. O ser humano está sempre aprendendo. A gente aprende com as pessoas, a gente aprende com os livros, a gente aprende com os acontecimentos da vida, a gente aprende no dia a dia. O ser humano tem essa habilidade de aprender. E, às vezes, a gente precisa fazer uma reflexãozinha, dar um passinho para trás para direcionar esse aprendizado na direção correta. E é o que a gente vai fazer hoje, tá? A aula de hoje tem como objetivo te ajudar a desenvolver o hábito de estudar o suficiente para passar em medicina. Hoje, a gente vai calcular quanto é o suficiente para uma pessoa passar em medicina, quanto ela tem que estudar. A gente vai aprender também sobre hábitos, né? O que é um hábito? Qual a relação entre o do ser humano com os hábitos? Enfim, nós vamos aprender sobre criação de hábitos, vamos aprofundar um pouco sobre como criar hábitos que são bons para nós e vamos avançar para criar o hábito de estudar, especialmente focado em passar em vestibulares muito concorridos, como medicina e outros concursos. E aí E aí E aí Tchau, tchau.